Primeiro, o nosso reconhecimento como líder da bancada do PT do papel que essa Associação Nacional dos Auditores Fiscais presta ao Congresso Nacional. E presta de forma muito competente na formulação de ideias, na discussão com os parlamentares sobre o mérito de determinadas matérias e ainda o fornecimento de subsídios. Toda vez que a Receita Federal vem à Comissão de Finanças e Tributação, que eu participo, eu sempre tenho cuidado de que ao ouvir os dirigentes da Receita Federal, uma instituição que eu tenho o maior respeito, o Brasil hoje deve tudo à Receita Federal e ao seu corpo técnico, especialmente os auditores fiscais. Sempre que eu recebo os documentos, sempre que eu leio as orientações da Receita Federal, eu sempre recebo também documentos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais e eu procuro comparar, até porque é uma fonte importante de inspiração para a atuação aqui legislativa na Câmara Federal.